Olá pra você meu amigo, minha amiga, hoje eu vou mostrar pra vocês como instalar o Google Chrome sem internet. Você que por algum motivo não quer instalar o Google Chrome pela internet, eu vou ensinar pra você agora como fazer isso. Existem pessoas que, por exemplo, instalam programas, formatos computadores, que dizem que você está instalando sempre esse programa. É todo dia, talvez 5, 10 vezes por dia. Então pra você instalar esse programa pela internet sempre é muito chato, muito ruim. Então, vou ensinar pra você instalar offline, rapidinho, sem problema, o Google Chrome, certo? Então vamos lá. Junto com essa videoaula, você vai receber um arquivo, um link de arquivo pra baixar, que dentro dele vai ter instalação do Google Chrome. Então, simplesmente vai ser esse aqui, você vai extrair. E aqui temos dois arquivos. Eu não vou desativar na internet aqui, você vai testar na sua casa e você vai saber se vai dar certo ou não. Mas, com certeza que sim. Então, antes de fazer executar o setup, nós vamos executar esse reg, ponto reg, e clicar em sim, ok. Pronto. E fazendo isso, vamos iniciar o instalador do Google Chrome. E aqui temos o instalador normal. Clicamos em avançar, avançar, Google Chrome, criar análise de trabalho, avançar e instalar. Eu não vou instalar porque eu já tenho instalado. Pronto. Ele vai instalar o Google Chrome, ele vai estar na área de trabalho, pode executar duas vezes e começar a usar. Simples assim, faço dessa forma. Eu agradeço pela atenção e até a próxima videoaula. Tchau. Tchau.